A maior estupidez do mundo O céu da boca doce bem Quando afirmou o absurdo Que ninguém é melhor que ninguém Uma asneira gigante Que merece toda intolerância Foi condenado pelos deuses A voltar à primeira infância Há erros mortais E esse não veio do Olimpo Não somos meros mortais Somos os caçadores olímpicos Mestres de cerimônia A razão da vossa insónia O meu cadastro criminal Exige árvores de toda a Amazônia A pele é o sobrenatural Consultem a carta humana Que vos dirá que eu e o Marcial Temos um futuro brilhante Não fazemos transumância Estamos bem no subsolo Nos versos a substância Que fertiliza qualquer solo Desse lado do oceano Não mudamos a constituição O estado mental é soberano Até a nossa extinção Não faremos emendas Não nos movemos por vendas Nós vaziamos a alma Para encher a tenda Nossa química nos atirará Para a história como lendas Os produtores sonham ter a minha voz Nas suas batidas Entre línguas vendidas Minha saliva e a mão de midas Que quando rasgo o silêncio Resgata mentes perdidas Vou andando tranquilo Desse vale das sombras da morte Sem nenhum crucifixo A caneta e o amuleto da sorte Reina e são como capeta Querem escalar a muralha Sou e as trombetas Águas turvas Não foge a batalha E tudo o que eu rimo Por aqui se faz lei É só profundidade Estou a todos os pés Escrevendo em terra de cegos Eu me fiz um trem Eu sou a semelhança De tudo o que eu rimei Seus beats sabem tudo aquilo Que eu passei Eu dou amor Recebo pedras Mas isso não me abala No final vão todos pra merda Como cadáveres de uma fala Meus críticos seus de mágoa Nadeem no radar Me viram andar sobre as águas Disseram que eu não sei nadar Não sou a razão da vossa inércia Estudei a minha dialética Pela ética faço canetas Ficarem anoréxicas Não fiz nada demais Além de dar sequência Tirei a comida do disco duro E servi para a audiência Além de fãs e seguidores Que é inimigos gratuitos Vejo no vosso semplanto Quanto eu vos ponho aflitos Não há físico que aguente A minha força de atrito Viola o teu espaço Com a velocidade do meteorito Eu sou o rei da noite Nessa guerra dos tronos Na fundação do rap unsófono Eu sou o patrono Minha defesa é coesa Defende polo a polo Solterão vosso consólio Se eu fizer um autogono Não devo rir mais a quem me ouve Nunca fiz versos brancos O resto devo tanto Tipo fez crédito no banco Nessa era Meu nome tem de dar em qualquer lista Porque quando o rap entrou em coma Eu fui o socorrista Se pede chuva Teste de lidar com a lama Então meti as luvas Para dar a paz crime que inflama Olho para o cronograma Vejo a minha tudo release Há muito por conquistar Por isso o gajo não desiste E tudo o que eu rimo Por aqui se faz lei É só profundidade Estou atado dos pês Escrevendo em terra de cegos Eu me fiz um rei Eu sou a semelhança De tudo o que eu cramei Seus bitches sabem tudo aquilo que eu passei Ei, 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 ei Eu sou a semelhança Eu sou a semelhança Eu sou a semelhança